Essa aqui é pra você que achou que eu tava sofrendo Uuuuh, vai vendo Uuuuh, vai vendo Uuuuh, vai vendo Uuuuh, vai vendo O que é que canta nos Pixie Buns? Olá, dronzetes, aqui estou eu, mais uma vez Pra contar pra vocês como foi a grande final da XLG Super Loira E já no começo, tínhamos que ter aquelas pessoas que gostam de ir no palco só pra passar vergonha Qual que é o seu elo, querido? Hã? Qual que é o seu elo? Deu branco Quando se é brose, um sintoma muito comum é esquecer seu elo E não contente, nosso amigo ali ainda mandou essa Com a nova atualização da Jungle, veio as plantas Basicamente são três diferentes e o que cada uma faz? Eu sinceramente não sei e não consigo responder Então tá bom, obrigada pela sua participação Em seguida, presenciamos mais um triste depoimento Ricardo, joga lá há quanto tempo? Joga há quatro anos E qual que é o seu elo? É... no momento, bronze Tem problema Quatro anos no bronze E na sequência, segredos sobre o lendário Mana JJ foram revelados E continuando, vimos mais um dos membros de nossa espécie se apresentando Tá, qual que é o seu elo? Você joga ranked? Eu jogo bem pouco, então eu tô ainda passando do bronze pro ouro Se está entre o bronze e o ouro, provavelmente deve conhecer o time do zero job Depois, mantendo sempre a qualidade, tentaram por o Pro vs Pro, mas veja só no que deu E não contentes, fizeram de novo a mesma coisa e o BRTT não aguentou e mandou até um... Em seguida, finalmente conseguiram e aí começaram as pistoladas, primeiro com o Mikão Minha pergunta pro Matsukaz, da Pen, eu queria saber como ele vai se sentir perdendo duas vezes pra mim em uma semana Então Mikão, isso daí a gente vai ver no jogo mesmo, domingo, e eu espero você lá, espero que você esteja preparado E depois, foi a vez do Tim Minha pergunta vai pro Chinons Chinons Você nasceu de 7 meses, que eu toda hora vejo você no top level 2, level 3, daqui a pouco tem no level 1 Como é que é isso daí, velho? Ah, aqui, eu acho que... tem que ser assim, porque é assim que me de bom jogo, né? Agora, nos piques e bans, o microfone parecia não gostar muito do BRTT É, eu não acho que esse as-view foi... Não acho que esse as-view foi... E como o Kami não iria jogar, o Rakim aproveitou E fez uma homenagem a ele, com esse cabelinho de... Mamãe, quero ser gay Na sequência, se você quer saber, pra onde o BRTT vai jogar ano que vem, aqui tem uma boa dica Porque pelo que parece, a INTZ não sai da cabeça dele Vai ser muito complicado se a INTZ tomar pressão no começo do jogo Isso aí foi uma coisa muito boa que a INTZ fez Já dentro de jogo, o Rakim, como um bom monstro que é, levou aquele biscoito Mesmo de Vladimir, mas não pense que é ruim Porque na verdade, é pra dar, aquela sustância E pra abrir bem a partida, o Turião, já começou o puto E o Tim, deu esse flash, só pra tomar menos dano Depois, tivemos o BRTT, dando uma de tixinha E mandando a famosa piada, da bandana de Micão E a gente vê que o... o Micão da CNB faz QSS Em seguida, o Lupão, não estava feliz Que colocou o mid, mas caiu de suporte E tentou trolar seu time Continua forte, tá no jogo Epa, esse pistone deu meio errado aí, meu amigo Na sequência, o Tim Gruntar, nos avisou que... Vai rolar um pagode aqui, meu amigo E no fim da primeira partida, os penizetes acabaram levando a melhor E saíram do jogo, com a vitória e o 1 a 0, na série Tá pelado, não tem defesa E vem a peito o GG Vitória do time da PEN Já no intervalo, pudemos ter noção Da enorme torcida que a CNB tem Quem é que tá torcendo pra CNB, faz barulho Que isso, gente? Cadê a torcida da CNB, faz barulho aí Depois, nosso amigo Ali criou uma boa resposta Pra quando você não quiser, falar seu verdadeiro elo E qual que é seu elo? Eu preferi estudar táticas, acompanhar o competitivo Pra quando for jogar, ter uma lanção melhor Em seguida, o Pro vs Pro voltou E com ele, vimos que o Chine, além de fazer elo jovem Também sabe fazer umas piadas Minha pergunta vai pro Mylon Eu queria saber se ele sente algum tipo de pressão Tendo que jogar no top da PEN Time que já teve grandes nomes, como o Leco e Venom Tinha que ser o Chine com essa pergunta, né, cara? Sim, tô sento Eu me sinto pressionado todo dia Desde que eu entrei no time em abril de 2015 Eu acordava e pensava, caramba, eu carrego um grande fardo E na sequência, ficamos sabendo de algumas habilidades diferenciadas do Matsukaze Minha pergunta pro Matsukaze, eu quero saber se na PEN Ele já usou da sua proficiência de matar aranhas imitando a Calista Ou não teve essa necessidade? Então, lá tem mais mosquito mesmo Tem muita aranha, então não teve muita necessidade ainda Mas lá na Cabum, nossa, eu vou lavo os insetos sem errada Agora, no segundo jogo O nosso grande micão, pai da QSS Mandou essa flecha na cabeça do Rakim O momento correto pra se movimentar A flecha Pegou em cima do Rakim O time vai com tudo pra cima A galera da CNB chega muito bem Pra garantir a kill na mão do Tinho Depois, o Minerva mostrou que seu Lee Sin foi treinado no Brose Porque ele tava dando insec no primeiro que aparecesse Ele vem chegando com o Lupe Ele vem pra proteger essa miscelene Minerva vai pra cima e encaixa uma bicuda Lupe tem muito escudo Minerva é abatido Em seguida, o Lupe achou que tava de figal E deu essa linda ult Muito perigoso Olha só Chegou o Lupe por ali Vai tentar colar em cima do micão Só que chegou o Tinho E na sequência, o Minervinha voltou a dar seus Isaacs Destruidores E dessa vez Quase matou Seu time todo E pra manter a tradição O Nucão Foi registrado Mais uma vez Muito bem posicionado E o GSTT com seus comentários precisos Aproveitou e deu uma pistolada Pra cima do micão Eu acho que o micão achou que tinha um túnel ali Pra ele passar pela parede E depois Chegou até A inventar Um novo item Ele fez até um item muito curioso Que é a Liandra Ele vai dar muito dano em tanque A Liandra dá dano de acordo com a porcentagem de vida do campeão inimigo Em seguida O Minerva mostrou Que ele pode até se matar Mas o importante É dar em sec Pra cima do tanque Sem nada Olha por aqui O Milon É picudado Mas o Minerva fica travado Ele toma muito dano Engolido pelo Lupe Foi abatido o Minerva E por fim A CNB Até teve chances de virar a partida Mas Pra manter a tradição Preferiu ficar com o vice E com isso A PEN venceu E se tornou campeã Da XLG Superloira Vem com tudo A galera da PEN Pra matar o jogo Saí como campeão Minerva tá na alma Ele ainda tem um anjo guardião E tá lá GG Vitória pro time da PEN Campeão da XLG Supercamp Essa foi mais uma XLG Superloira Falou bronzetes Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém Pra você Que não tem o elo Que gostaria Não fique triste Porque o que importa É aqui O elo é bronze Mas o coração é desafiante Se gostou Não se esqueça De ativar o sino Aqui embaixo Deixe também seu gostei E compartilhe com seus amigos Pra nos ajudar É nóis E aí Legenda por Sônia Ruberti